A compra do terreno até o último lixeirinho colocado na edificação é responsabilidade do gerenciamento de obras. E como que funciona na prática, então, o gerenciamento de obras? Esse controle é uma planilha de tudo, desde o comecinho? Isso, é principalmente gestão de pessoas o gerenciamento, né? Quando nós tratamos de uma obra, hoje a gente vê que o maior problema de uma construção são os atrasos, né? Atraso de fornecedor, atraso do colaborador na obra. E isso tudo acarreta o quê? Uma decepção com a tua construção. E a construção, não, ela tem que ser leve, ela tem que ser gostosa, é um sonho que está sendo realizado. Então, de que maneira se conduz, né, o gerenciamento? Cuida-se desde os projetistas, arquitetos, engenheiros, faz a compatibilização dos projetos, para que não tenha algum projeto, um pilar, numa janela, coisas desse tipo de problema. Orçamento da obra, a obra toda trabalha dentro de um orçamento previsto, dentro de um cronograma previsto, para que se encerre dentro daquilo que foi proposto. Mas para isso existe o quê? A gestão de todas essas pessoas, de todos os fornecedores. E quais que são, Larissa, os benefícios do gerenciamento de obras? É ficar mais tranquilo também? Com certeza, Mauro. A tranquilidade na gestão da tua obra, ela tem que ser primordial para que ela não seja um trauma. Quantas pessoas a gente conhece que tem a obra como um trauma, né? E isso não pode acontecer. Então, ela tem que ser algo tranquilo, porque à noite, né, a gente sempre pergunta, você tem tempo para ainda de noite analisar orçamentos, cronogramas, no outro dia cedo, tem que estar cobrando o fornecedor, cobrando a construtora, enfim, não tem tempo. A gente tem que, à noite, descansar, porque a expertise sua, por exemplo, é conduzir aqui o jornal. Então, assim, essas pessoas, elas têm que cuidar da expertise delas. E nós vamos oferecer a tranquilidade cuidando e gerenciando a obra. Já gostei da ideia, já estou pensando em fazer obras de novo. Mas qual seria a diferença, então, ali do gerenciamento para a execução de obras? A execução de obra é a responsabilidade de uma construtora. Ela que constrói tem o responsável técnico pela obra que faz a execução. Ele cuida os pilares, se estão sendo colocados da maneira como devem ser, se estão sendo colocados aqueles pilares especificados em projetos, se as áreas estão sendo executadas como devem ser. E o gerenciamento, ele é responsável pelas pessoas da obra. Os arquitetos, os fornecedores, a construtora. Então, eu falo que é a contratação por um clique. O proprietário contrata a gente, que contrata todos os fornecedores. Para que você não tenha que contratar todos os fornecedores, né, o proprietário. E quem que pode realizar esse serviço de gerenciamento ali? Especificamente engenheiros e arquitetos, né? A nossa expertise, o nosso conselho prevê essa função no nosso cargo, né? Mas existem algumas pessoas que atuam no mercado que tem, né? Você não precisa emitir uma RT de gerenciamento, né? Então, mas tem pessoas muito capazes aí na área de gerenciamento de arquitetura e urbanismo, assim como de engenharia civil também. Larissa, existe uma formação para esse serviço? Porque é novidade, eu estou aprendendo agora com ela aqui também, mas já gostei da ideia. Porque só quem passou por obras, se incomodou, sabe que não precisaria passar por isso. Como você falou, eu entendo da parte do jornalismo. Agora de obra, olha, no outro dia eles ligam cedo, olha, vai precisar de material? Não, não vai. No outro dia, olha, está faltando pedra. Isso tudo é um incômodo e atraso de obra também, né? É dinheiro perdido. Na própria faculdade de engenharia civil ou de arquitetura, existe um estágio obrigatório onde é para os profissionais atuarem na execução de obras. Ali você já tem uma grande noção do que vai ser, né? Mas existem especializações em gerenciamento de obras, que é a qual a gente fez, o nosso escritório fez, para que de fato consiga atender o cliente de uma maneira completa, né? Mas sempre atrelado à experiência, né? Porque é a experiência no dia a dia da execução que a gente vê qual demanda é necessária para o gerenciamento. É, e o legal também, você como arquiteta também, você entende bastante da obra, pode perceber o que não está certo, o que está errado, o que pode fazer, qual tipo de material que de repente pode mudar ali, né? Exato. Quando a gente vem e recebe uma demanda de um projeto e a gente já olha os outros projetos e a gente diz, não, mas espera aí, isso aqui talvez não seja viável da maneira que o cliente está querendo, esse sistema construtivo. Vamos então analisar com os projetistas se tem como ir para outro sistema construtivo. Então, realmente, essa noção de mercado e de produtos é essencial para fazer um gerenciamento. Clarissa, e conte então para a gente, assim, até um caso de sucesso no gerenciamento de obras, porque com certeza quase todos são sucessos, porque você não precisa ter que se incomodar. Acho que esse desgaste mesmo que você falou, por isso que a gente acaba pegando ranço de fazer uma obra, de fazer uma reforma ou de começar do zero mesmo, né? Certo. Eu tenho um case de sucesso muito interessante, que é uma obra, estava há quatro anos já o cliente naquela obra. Nós não éramos os arquitetos nem a construtora. E ele teve desavenças com o arquiteto, teve desavenças com a construtora e aquilo não acabava. Quatro anos a obra. Até que ele se cansou, ele queria morar na casa de uma vez, fosse do jeito que fosse. Daí ele ficou sabendo, eu tinha feito projeto para ele em duas outras oportunidades, mas só projeto. Daí ele, Lari, me falaram que você faz gerenciamento de obras. Eu disse, como assim? E daí eu fui lá e expliquei e ele falou, ó, era 3 de outubro. Ele falou, dia 18 de dezembro eu quero morar na minha casa. Ainda iniciando a pintura, uma casa de 900 metros quadrados, alto padrão. E daí eu falei, fulano, deixe comigo. E a gente foi lá, eu e os meus dois sócios, a gente ajudava a pintar, ajudava a colocar as coisas no lugar. No último dia lá... Botaram a mão na massa, literalmente. Não, a gente fez de tudo, mas a gente conseguiu com que o cliente passasse o Natal na casa dele. Mas era 7 da manhã, a gente já estava lá. Fulano, só para te lembrar, já estou aqui te esperando. Na noite anterior, fulano, só para te lembrar, nós agendamos amanhã às 7 na obra. Então, o gerenciamento, ele é essa constância de estar em cima dos fornecedores para que tudo, de fato, aconteça. Então, dia 18 de dezembro, estava a esposa do meu cliente tocando piano na casa dela. Prontinho, depois de 4 anos. E como que surgiu essa função, esse gerenciamento de óbvios? Que é uma novidade, né? É. É da demanda mesmo? Eu acredito que seja uma demanda oculta, que as pessoas ainda não sabem que precisam disso, mas elas precisam para não terem dor de cabeça, né? Mas, para nós, é algo que a gente gosta muito, essa parte de gestão. A gestão, ela vem do... eu faço parte do Rotary. Lá no Rotary, a gente tem vários projetos sociais. Então, desde novinha, eu aprendi a parte de gestão, cuidar de pessoas, cuidar de processo, etapa tal, etapa Y. E isso, um dia uma pessoa me falou, Lari, você tinha que atuar na parte de gerenciamento de obras. E eu nem sabia o que era o gerenciamento. Então, daí que eu fui estudar, entender melhor o que era o gerenciamento e, realmente, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. É, além de projetar, fazer toda a arquitetura ali, abraçar a causa e entregar a pronta no prazo. Que é importante, que a gente sempre fala que é uma das coisas que incomoda a obras também, é o prazo, é a data combinada, né? Exatamente. Mas que bom que passaram o Natal em casa, tudo certinho. Mas gratidão, Larissa, obrigada. Eu que agradeço por ter que tirar nossas dúvidas, contar um pouquinho desses projetos aí, que é tão interessante. Vou deixar seu Insta ali também. E se alguém te mandar alguma pergunta, alguma sugestão, volta aqui e contar pra gente também. Com certeza. Vamos tirar as dúvidas. Gratidão. Obrigada. Bom, e também não posso deixar de agradecer vocês de casa aí pra audiência, o carinho nessa segundona aí, né? E quero falar pra vocês darem sugestões de pauta também nos nossos Instagrams. Pode ir lá e interagir com a gente. Tem aí o meu, arroba Mauro Piscine, tem o da Nubia Hour ali também. De repente você tem uma sugestão, vocês querem um assunto aqui.